Esquenta a corrida presidencial. A presidente do PT, a senadora Glaise Hoffman, afirmou que Manuela Dávila, do PCdoB, e Ciro Gomes, do PDT, estão entre as opções do partido para ser vice na chapa do ex-presidente Lula. Em público, eles dizem que não vão aceitar a proposta de serviço de um candidato detido, para depois não assumirem a cabeça de chapa quando a justiça barrar a candidatura. E em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, volta a incriminar o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em esquemas de propina na estatal. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário de empresa ligada ao Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. Começou o tradicional Festival das Cerejeiras no Parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste da capital. A Sakura, como é chamada pelos japoneses, é a flor símbolo do Japão. Aqui no Brasil, a florada é entre julho e agosto. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Neste domingo, tem bola na área e debate bola no mesa. Fique ligado nos principais lances que agitaram o brasileirão. Tudo isso com os comentários especiais do técnico Dorival Júnior. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxe Color. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxe Color. Rede Pics Top. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma. Soluções para diversos ambientes. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta, são situações que atrapalham o seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns, até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Doutor Brasmin Codeno Neto, diretor técnico médico. CRM-SP 70149. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Você sabia que os olhos podem revelar muito sobre o nosso corpo? No Todo Seu de hoje, nós vamos entender como funciona a iridologia, que é uma ciência que faz análises diagnósticas através da iris. No palco, tem a voz e o charme de Patrícia Coelho. E ainda o consultor de Feng Shui, Franco Gizetti, mostra como atrair boas energias pra sua casa. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, né, bonitão? Você também, bonitinha, vem? Boa noite. Olá, boa noite. Imagens das câmeras de segurança do prédio onde morava a advogada Tatiane Spitzner, morta depois de cair do quarto andar de um prédio na cidade de Guarapuava, no Paraná, mostram várias agressões do marido momento antes da queda. Esse material vai ajudar a polícia a entender o que aconteceu naquela noite. O marido dela, Luiz Felipe Manvalier, está preso preventivamente. As câmeras do edifício onde a advogada Tatiane Spitzner morava com o marido, Luiz Felipe Manvalier, mostram a chegada do casal num carro branco na madrugada do dia 22 de julho. O veículo encosta e é possível ver os dois discutindo dentro dele. As imagens flagraram o momento em que Luiz Felipe dá um tapa na cara da advogada e ainda mostram o momento em que o carro entra na garagem, onde as agressões continuaram. O rapaz tira Tatiana de dentro do veículo aos empurrões. Ao chamar o elevador, ela tenta fugir, mas é perseguida. Ela resiste a entrar dentro do elevador com o agressor, mas ele a obriga e mais uma vez agride Tatiana no caminho até o apartamento. O episódio aconteceu às 2h41 da madrugada. Às 13h01, Felipe entra desesperado no elevador com a camisa suja de sangue e com o corpo da jovem, que já havia caído do edifício e estava morta. O agressor volta para limpar os vestígios de sangue no caminho. Às 13h08 da manhã, com a polícia já na porta, Luiz Felipe entra no carro e deixa o prédio. Ele foi preso ainda na manhã de domingo após sofrer um acidente na rodovia BR-277 em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava. Ao ser detido, disse a polícia que seguia para o Paraguai. Segundo a polícia civil, Luiz Felipe está preso preventivamente. Na primeira audiência com o juiz, ele negou ter jogado ou empurrado a esposa da janela. A polícia investiga o caso como suspeita de feminicídio. A Justiça de São Paulo negou hoje o pedido do Ministério Público para prender preventivamente 14 policiais da rota acusados de assassinar dois homens em Pirituba em 2015. O juiz disse que não há indícios de que, pelo simples fato dos réus serem integrantes da polícia militar, supor que tentarão coagir ou silenciar testemunhas. Com a decisão, os policiais devem continuar em liberdade até o julgamento. Os PMs negam o crime e alegam ter atirado para se defender. A promotoria diz que a perseguição foi forjada pelos policiais e que as vítimas que estavam no mesmo carro sequer se conheciam. Os réus também são acusados de fraude processual e porte ilegal de arma. Seguem as buscas pela policial militar desaparecida desde a madrugada de quinta-feira na favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Hoje à tarde, a polícia encontrou a moto da PM no Alto de Pinheiros, Zona Oeste da capital. As polícias civil e militares estão trabalhando em conjunto nas buscas pela policial desaparecida em Paraisópolis. Hoje um corpo foi encontrado, mas não era o da Cabo Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. Hoje a polícia encontrou a moto dela na região da Praça Pan-Americana, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste da capital, cerca de 10 quilômetros da favela de Paraisópolis, onde ela foi vista pela última vez, a região do Morombi, na Zona Sul. O desaparecimento aconteceu na madrugada de ontem, ela está de folga, ela participou de um churrasco na quarta-feira e depois ela saiu para beber com duas amigas num bar da favela. E em um dado momento sumiu o celular e ela se identificou como policial, colocou a arma na mesa e logo depois, já por volta de três horas da manhã, quatro homens encapuzados entraram no bar, abordaram a Cabo Juliane e dispararam por duas vezes. Segundo testemunhas, foi uma correria, ela estava ferida na cintura, mas consciente e foi arrastada para fora do bar e depois não foi mais vista. A polícia trabalha com a hipótese de desaparecimento e as buscas continuam. O ministro do STF, Dias Toffoli, negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula, do PT, para que a ação penal do sítio de Atibaia saia das mãos do juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula queria que o ministro reconsiderasse sua decisão liminar até que o Supremo resolva definitivamente onde a ação deve tramitar. Segundo Toffoli, para tentar reformar a decisão que foi assinada no início de maio, a defesa deveria ter apresentado um recurso chamado agravo. No despacho, o ministro destaca que para fazer isso, o prazo dos advogados já teria expirado. Faltando apenas dois dias para terminar o prazo para a realização das convenções partidárias de escolha dos candidatos às eleições de outubro, o PT vive um embrólio para formar a chapa da legenda que vai concorrer à presidência da República. O Partido dos Trabalhadores promete lançar amanhã, em São Paulo, a candidatura de Lula à presidência, mesmo com o ex-presidente preso há mais de dois meses na sede da Polícia Federal em Curitiba. A legenda quer levar Lula para a propaganda de televisão, até que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo barrem a candidatura dele judicialmente. O PT quer trabalhar com os prazos da justiça na tentativa de elevar as intenções de voto no ex-presidente e depois transmitir a candidatura para algum indicado do próprio partido. Para vice de Lula, o PT trabalha com a indicação de Manuela Dávila, do PCdoB, e Ciro Gomes, do PDT. Os dois já lançaram oficialmente a cabeça de chapa por seus respectivos partidos e também correm atrás de um vice. Em público, eles dizem que não vão aceitar a proposta de ser vice de um candidato detido para depois não assumirem a cabeça de chapa quando a justiça barrar a candidatura. Por isso, na convenção amanhã, por decisão de Lula de dentro da cadeia, o PT não vai apontar o vice na chapa do ex-presidente e promete arrastar a decisão até o dia 15 de agosto, prazo final que a justiça dá para o registro de um vice. Por imposição de Lula, o PT não quer abrir mão da cabeça de chapa, por isso tem dificuldades para encontrar um vice para o ex-presidente. A intenção da legenda é indicar Jacques Wagner ou Fernando Haddad, tendo Ciro Gomes ou Manuela Dávila como vice, após a justiça barrar o ex-presidente. Mas tanto o PCdoB como o PDT não desistem de atrair o PT para vice deles, na tentativa de fazer uma ampla aliança de centro-esquerda para o pleito de outubro. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, já enviou recado a Lula, dizendo que é candidato ao Senado e trabalha para que o PT seja vice de Ciro Gomes. Com tanta indecisão, a única coisa certa no PT até agora é que o embrólio, criado por eles mesmos, deve se arrastar até perto do pleito presidencial. As convenções partidárias se concentram neste fim de semana. Os candidatos terão até segunda-feira, dia 6 de agosto, para publicarem oficialmente o nome de seus vices. Amanhã, a convenção do PSDB deve confirmar o pré-candidato Geraldo Alckmin e Ana Amélia, do PP, como sua vice. Já a rede vai anunciar a chapa de sua candidata Marina Silva, com Eduardo Jorge, do PV, como vice. Ainda no sábado, o Podemos vai confirmar a candidatura de Álvaro Dias, com Paulo Rabelo de Castro, do PSC, como candidato a vice-presidente. Já Jair Bolsonaro, do PSL, apesar de já nomeado em convenção, ainda não tem um vice. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ficha suja, Lula desafia a lei com uma candidatura fictícia. Reformador, Ciro acena com a devolução de procuradores e juízes para suas caixinhas. Abraçado ao centrão, Alckmin adere à pregação, segundo a qual a criminalização da política afasta da vida pública muita gente boa. Ministro de Temer, Marum sugere que o programa de Meireles inclua uma anistia para a delinquência do Caixa 2. A campanha de 2018 exala um cheiro de orégano. Beneficiados por regras viciadas que eles mesmos aprovaram, sujos e mal lavados se equipam para transformar a próxima legislatura num espetáculo de mais do mesmo, seja quem for o presidente. Políticos de todos os grandes partidos ensaiam um coro contra a prisão de larápios condenados em segunda instância. Ninguém disse ainda, talvez por medo, mas há uma pizza no forno. Está cada vez mais difícil evitar que assem a Lava Jato. Boa noite. Cotada para ser candidata a vice-presidente na chapa de Henrique Meireles do MDB, a senadora Marta Suplicy anunciou hoje que, além de não aceitar o convite do ex-ministro da Fazenda, se desfiliou do partido e não disputará a reeleição ao Senado. A assessoria de Marta Suplicy divulgou uma carta na qual a senadora afirma que neste momento atuará na sociedade civil, não mais no parlamento. Marta estava no MDB desde setembro de 2015, quando deixou o PT, partido que foi filiada durante 34 anos. Nesse período, foi deputada federal por São Paulo de 1995 a 1999 e prefeita da capital paulista de 2001 a 2004. Na mensagem denominada Carta aos Paulistas, a senadora agradece os 8,5 milhões de votos que teve para o Senado em 2010 e critica duramente os rumos da política brasileira. Ela afirmou que os partidos encontram-se fragilizados, acuados e sem norte político. Pouco antes da carta de Marta Suplicy, o MDB já havia divulgado uma nota informando a desfiliação. Em nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu um banqueiro suspeito de comandar a lavagem de dinheiro para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Eduardo Plas foi preso em casa, no Leblon, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, por ordem do juiz Marcelo Bretas. A operação de hoje foi batizada de hashtag e é um desdobramento da Lava Jato no Rio. Foi deflagrada com base em delações de diretores da joalheria H-Stern. Plas é sócio da corretora Opus e do Tag Bank, com sede no Panamá. O banqueiro é suspeito de comandar um esquema sofisticado de corrupção e lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 90 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, as joias eram compradas sem nota fiscal em dinheiro vivo na H-Stern, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Os valores eram encaminhados para empresas de fachada no exterior, ligadas à Plas, que depois devolvia o dinheiro para a joalheria. Para dar aparência de legalidade às transações, ele assinava falsos contratos de empréstimos com a H-Stern. O Ministério Público pediu o bloqueio de 181 milhões de reais de Plas e de duas sócias que também foram presas. Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, são investigados pela compra de pelo menos 40 joias na H-Stern, que custaram mais de 6 milhões de reais. O ex-governador do Rio está preso desde 2016 e já foi condenado a penas que ultrapassam 100 anos. Adriana Anselmo chegou a ser presa, mas atualmente cumpre prisão domiciliar. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal investigam ainda se Cabral tinha esquema de desvio de dinheiro por meio de outras joalherias no Rio. A defesa do banqueiro Eduardo Plas ainda não se manifestou sobre a prisão. A H-Stern diz que não vai se pronunciar. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou hoje ao juiz federal Sérgio Moro que o ex-presidente Lula, o ex-ministro José Dirceu e o PT dividiam propina arrecadada com os contratos de plataformas para exploração do petróleo do pré-sal da Sete Brasil. O ex-executivo foi interrogado em ação penal que apura propinas do estaleiro da Jurong. Renato Duque disse ter ouvido de João Vacari Neto, o ex-tesoureiro do PT, que o ex-ministro Antônio Palocci era o responsável pelo acerto e dava as coordenadas para a arrecadação de propina para o partido na Sete Brasil. O estaleiro que um dia é o Debreche, era só se eu ficasse com o Lula, que é o Debreche, o A.S. e o T.C. O Zé Dirceu receberia da Ijevix, através do Milton Pascovitch. E a Queiroz Galvão e Camarra Corrêa, que é o estaleiro Atlântico Sul, pagaria ao partido. Duque disse que a propina era institucionalizada e que todos os estaleiros pagavam. O ex-diretor, condenado na Lava Jato, teve seus acordos de colaboração premiada rejeitados pelo Ministério Público Federal e passou a colaborar diretamente com a Justiça. Duque confessou a Moro que recebeu dinheiro de propinas do negócio da Jurong com a Sete Brasil na Suíça. Eu não tenho certeza dos valores, mas eu acredito em algo em torno de 3,8 milhões de dólares. E agora à noite, o Ibope soltou mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidente da República aqui no estado de São Paulo. No cenário com o ex-presidente Lula, o petista aparece na liderança com 23% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 18%, Geraldo Alckmin com 15%, Marina Silva com 8% e Ciro Gomes com 4%. Álvaro Dias do Podemos tem 3% e Henrique Meirelles do MDB tem 1%. No cenário sem Lula, Geraldo Alckmin do PSDB aparece na liderança do estado empatado com 19% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro com 16%, Marina Silva com 11% e Ciro Gomes com 8%. Álvaro Dias do Podemos aparece com 4% empatado com Fernando Haddad do PT também com 4%. Henrique Meirelles também com 1% no estado de São Paulo. A Argentina fechou um acordo com o Brasil para poder ter acesso às delações premiadas e acordos de leniência de executivos da Aldebrecht e outros investigados feitos dentro da Operação Lava Jato. O acordo demorou cinco meses para ser fechado entre o Ministério Público Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Argentina. Uma das provas pelas quais a Argentina tem interesse é a que envolve o pagamento de 35 milhões de dólares em propina a agentes públicos argentinos. Três projetos da Aldebrecht estão na mira das autoridades do país vizinho. Em todos eles, há suspeita de superfaturamento, distribuição de propinas e formação de cartel. O ministro Edson Fachin enviou para a primeira instância o inquérito do senador Fernando Bezerra Coelho. Segundo a denúncia, o senador teria recebido propina enquanto foi secretário de Desenvolvimento de Pernambuco. Com base em delas das premiadas de ex-executivos da Aldebrecht, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a primeira instância o inquérito que investiga o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O Ministério Público Federal afirma que Bezerra recebeu propina quando ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco nas licitações das obras do CAI 5 e do Terminal Petroleiro do Porto Suape. No total, cerca de 2 milhões de reais, 60% pagos pela Aldebrecht e 40% pela empreiteira OAS. Ele nega todas as denúncias. Fachin se baseou no entendimento do Supremo de que só devem permanecer na Corte os processos contra deputados e senadores cujos supostos crimes tenham sido cometidos durante e em razão do mandato. O CARF vai discutir na próxima segunda-feira a nulidade da decisão administrativa que levou o Ministério Público a denunciar Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, ambos do PT. A decisão foi do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 2012. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do MP em março deste ano e tornou réus Guido Mântega e mais 13 pessoas na Operação Zelotes. Se o CARF anular a decisão, o processo deve ser redistribuído para a nova decisão do colegiado. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário de empresa supostamente ligada ao Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. A PF suspeita que a Elilande do Brasil tenha sido usada pelo coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, para recebimento de propina. O requerimento, feito no mês passado, durante o recesso, pede a quebra de sigilo bancário desde o ano 2000 e será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga Temer. O presidente é suspeito de editar um decreto para favorecer empresas do setor portuário em troca de propina. A Rodrimar, concessionária do Porto de Santos, teria feito pagamentos a Elilande por meio de um contrato de fachada com o objetivo de repassar propina a Temer. O presidente sempre negou as acusações. 22 pessoas foram presas hoje em Palmas do Tocantins durante a segunda fase da Operação Jogo Limpo, que investiga a desvio de 7 milhões de reais da prefeitura. De acordo com a polícia, três vereadores da capital estão envolvidos nas fraudes. A Operação Jogo Limpo é coordenada pela Polícia Civil do Tocantins. Logo nas primeiras horas da manhã, os policiais chegaram à Câmara Municipal de Palmas para cumprir parte dos 26 mandados de prisão temporária e outros 31 de busca e apreensão contra a quadrilha, que é acusada de desviar 7 milhões de reais da Fundação Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria de Governo da cidade. A verba era destinada para projetos sociais e de incentivo ao esporte, mas financiava campanhas políticas através de empresas de fachada que emitiam notas fiscais frias de prestação de serviço. Três vereadores foram acusados de participação no esquema. O presidente da casa, José do Lago Folha, do PSD, o vereador Major Negreiros, do PSB, e Rogério Freitas, do MDB. Os três tiveram os mandados de prisão emitidos pela Justiça, mas apenas Rogério Freitas foi encontrado em casa e detido pela polícia. Eles tiveram os gabinetes vasculhados pelos investigadores, mas negam participação no esquema, que, segundo o delegado responsável pelo caso, usava servidores públicos, presidentes de entidades e empresários, para desviar as verbas. A Força-Tarefa da Lava Jato, em São Paulo, denunciou hoje, pela segunda vez, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Ele é suspeito de ser operador do PSDB, acusado de fraudes em licitações de obras. Segundo os procuradores da Lava Jato, Paulo Preto atuou em fraudes, envolvendo cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e do Sistema Aviário Metropolitano de São Paulo, entre 2004 e 2015. Além dele, outras 32 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria hoje, que tomou como base o acordo de leniência da Aldebrecht com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O Papa Francisco recebeu hoje a visita da mãe da vereadora assassinada Marielle Franco e também de apoiadores do ex-presidente Lula. A comitiva que procurou o Papa era formada, entre outros integrantes, pela mãe de Marielle Franco, Marinette Silva, que entregou uma camiseta com a foto da filha e do ex-ministro de Direitos Humanos e ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro. O encontro, segundo os participantes, foi para denunciar a violação de direitos humanos no Brasil e criticar a prisão de Lula. O caso Marielle está há mais de 100 dias sem resposta. Bem, vamos mudar de ares, né? Porque começou o tradicional Festival das Cerejeiras no Parque do Carmo, em Taquera, na zona leste da capital. Finalmente, o assunto mais leve e mais bonito, porque é o 40º ano da festa que celebra o curto e belo período da florada das árvores, que são símbolo do Japão. Mesmo sob chuva, a florada da cerejeira encanta e atrai admiradores. Apesar da chuva, todo mundo veio curtir, né? Vale a pena, mesmo com chuva, pode vir, que vale muito a pena. A sakura, como é chamada pelos japoneses, é a flor símbolo do país do sol nascente. Por lá, desabrocha no fim do inverno e marca o início da primavera. Aqui no Brasil, a florada é entre julho e agosto. E na capital paulista, é possível apreciar esse presente da natureza aqui no Parque do Carmo, na zona leste da cidade, onde imigrantes japoneses plantaram um bosque com 4 mil cerejeiras. A cor rosada e a delicadeza das flores são as principais atrações da Festa das Cerejeiras, que neste ano completa 40 anos. Esta família saiu da zona sul e atravessou a cidade para ver pela primeira vez a florada. E não se arrependeu. Em vez de eu me sentir com frio, eu estou me sentindo quente, acolhida. Essa chuva e essas flores, tudo maravilhoso. No Japão, a Festa das Cerejeiras é uma das mais celebradas pela população. É chamada de hanami matsuri, que significa contemplar as flores. Os japoneses aproveitam o evento para descansar e fazer piquenique sob a sombra das árvores floridas. Aqui no Brasil, no improviso, esse pessoal fez questão de manter a tradição. A gente veio mais para passear, bateu a fome, a gente falou, vamos fazer um piquenique embaixo da maçã ligeira. Junto com a florada, são realizadas também muitas atividades culturais. Tem toda a comida da culinária e aprecia o show de danças da dança da folclórica japonesa. Tem ainda dezenas de barracas com sabores da rica culinária japonesa. Sushi, tempurá e akisoba. A festa de cerejeira é boa para os olhos e para o estômago. E faltou saque também. O Festival das Cerejeiras acontece até domingo no Parque do Carmo, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. O horário é das 9 às 17 horas e a entrada é gratuita. Como a gente viu aí, a chuva e o frio marcaram o fim desta semana em algumas regiões. Aqui na capital paulista, choveu de forma constante, mas não forte por enquanto. Agora, na região da Avenida Paulista, faz 16 graus. E será que vem mais chuva no fim de semana, Mariana? Tem previsão, sim. O fim de semana será de sol entre nuvens com alguns períodos mais chuvosos. Mas a temperatura sobe um pouquinho, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 14 e máxima manhã à tarde de 21 graus. Aí no domingo esquenta mais, máxima de 23, mas para começar a semana, esfria de novo. Os termômetros devem ficar entre 13 e 18 graus apenas na segunda-feira. E uma última notícia, o Ibope também divulgou agora à noite a pesquisa de intenção de voto para governador de São Paulo. O candidato Paulo Skaff aparece com 22% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o tucano João Dória, que tem 21. Luiz Marinho, do PT, tem 3, também empatado com Márcio França, com 3%. Rodrigo Tavares tem 2% e a professora Lizete, do PSOL, também 2. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e um ótimo fim de semana. Até segunda, Gabriel. Até segunda, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente noite. E assista agora a Rony Fon com todo o seu. Até segunda. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, acompanhe um debate com Aldo Fornasieri e Rubens Figueiredo sobre as eleições 2018. Assista agora. Todo o seu. Música Música